Essa minha história não acaba assim Se daqui eu for, vai vir outro por mim A nossa guerra eu sei, vai ter final feliz Pois minha vontade de viver só depende de mim Não posso abandonar, eu não posso trair Já tive dias bons e dias felizes O bem que conquistei, comigo eu vou levar Fazer valer a pena o que eu quero provar Respeito não se compra, com luta se conquista Sempre plantando confiança nessa correria Pra ter cordão de ouro, ou cleical e mil e cem Tive muitas vitórias e derrotas também Com seus amigos nessa vida tu vai encontrar Que aperta sua mão e quer te derrubar Isso não é um jogo, isso é realidade Bate de frente pra tu ver se eu sou de verdade Muitos entram pro crime, querendo ser artista Querem sua fama e dinheiro e quando aperta chora Facilitou já era, perdeu a sua vida Menor do morro, guarda o seu curso, a visão de cria Sei que a vida é curta, não disfarça a verdade Só você sabe o que vale sua liberdade Um dia eu vou morrer, mas tive minha conquista De ver no espelho um homem que nunca fugiu da guerra Com seus amigos nessa vida tu vai encontrar Que aperta sua mão e quer te derrubar Isso não é um jogo, isso é realidade Bate de frente pra tu ver se eu sou de verdade